Olá pessoal sejam todos bem-vindos vamos aqui para mais um conteúdo mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do canal Braddock show já deixando os créditos ao canal do Braddock show na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu like o seu comentário que isso faz uma enorme diferença agora sem mais enrolação Bora para o conteúdo estão intimidados com medo viram que aconteceu no 8 de janeiro viram que o sistema é bruto companheiro e não brinca em serviço e queremos preservar seus cargos suas profissões seus empregos e se calam toda a ditadura sempre precisou de muita gente calada por covardia e por fim os vendidos as lutas as quengas as putinhas dos tiranos toda tirania sempre precisou das penas de aluguel cooptar militares cooptar jornalistas acima de tudo para justificar o injustificável hoje você olha a postura da Globo você vê algo muito análogo e eu peço desculpas as quengas ao bordel de esquina de estrada então meus amigos é um dia triste mas é um dia é um dia esperado ninguém pode alegar muita surpresa porque sabíamos já que o Brasil vinha caminhando na direção da Venezuela a passos largos então é impressionante que esses canalhas autoritários utilizem como sempre aconteceu também nas tiranias a hipocrisia né a desculpa esfarrapada de que estavam defendendo a democracia um país tem que ter leis olha as putinhas da China resgataram até o argumento de soberania nacional tem que respeitar as leis do Brasil quem o Elon Musk pensa que é é seria muito bom que o próprio Supremo começasse a respeitar as leis do Brasil que Alexandre de Moraes fosse o primeiro a ser enquadrado ele é um país do Brasil porque tudo que ele vem fazendo e não é de hoje é ilegal Alexandre de Moraes é um marginal é um bandido é um criminoso e isso já está claro para muita gente então é um argumento ridículo de que o Elon Musk tem que aprender a respeitar a soberania do Brasil aliás o mesmíssimo argumento que o Maduro usa na Venezuela a gente vai falar de tudo isso e muito mais temos muita coisa para mostrar mas como de praxe vamos começar pela guerra cultural que é o que de alguma forma permite isso tudo a esquerda sabe da importância da guerra cultural muita gente na direita ainda dorme nesse assunto né acha que um tecnocrata com sua visão positivista vai salvar o país né desculpa Tarcísio mas não vai hoje a gente entende o que é a política o que é a guerra cultural ou a tecnocracia vai estar a serviço do que há de pior e foi exatamente assim no nazismo nacionalsocialismo então meus amigos guerra cultural é fundamental Martins gente primeiro lugar Alexandre de Moraes tweetou no centenário da folha parabéns pelo jornalismo de excelência por 100 anos de compromisso com a democracia e bababá agora ele vai lá e manda censurar a própria folha quem achou que ia ficar restrito a Alan dos Santos e Terça Livre aí depois ao Constantino e Figueiredo não entendeu nada e nunca leu nada sobre comunismo é a típica pessoa que faz o risinho de puta de deboche quando escuta ameaça comunista não entendeu nada era óbvio que eles iam pra cima dos jornais e a folha incomodou porque publicou o furo de reportagem do Glenn Green e do Fábio Serapião mostrando as conversas criminosas do marginal Alexandre de Moraes e seus vassalos e jagunços então ele impediu que o Felipe Martins desse uma entrevista à folha Felipe Martins está solto não é acusado ou denunciado de nenhum crime formalmente ficou seis meses preso de forma ilegal por uma viagem que não fez por um golpe que não existiu e eu quero lembrar aqui Lula preso deu entrevista Marcola preso deu entrevista Beira Mar já deu entrevista e claro esse sujeito que é um trans que assassinou e estuprou um menino de nove anos não só deu entrevista no Fantástico pro doutor Drauzio Varela como teve direito a um abraço no final da entrevista comovente pra humanizar esse monstro mas o Felipe Martins não pôde dar uma entrevista à folha as argumentações são as piores possíveis talvez ele se comunique por código com seus comparsas golpistas usando a folha de São Paulo como instrumento pra que o golpe finalmente se concretize dessa vez sem batom atômico e algodão doce né gente Brasil além de ser já uma ditadura é uma ditadura patética com ares de porno chanchada o Alexandre Frota que não me deixa mentir participando do enredo e de traje comédia pastelão filme sessão da tarde censura de morais a entrevista à folha viola a liberdade de expressão dizem especialistas no shit e a minha coluna pra revista oeste que vai sair agora mesmo mas os meus apoiadores do locals já receberam desde quarta-feira de manhã se você quiser apoiar meu trabalho e ter conteúdos exclusivos como toda segunda conversa de boteco e quarta-feira se garbarem que eu respondo perguntas exclusivas dos apoiadores rodrigoconstantino.locals.com é um lanche do McDonald's por mês e você viabiliza meu trabalho na minha coluna da oeste eu falei a imprensa descobre Alexandre de Moraes o Estadão a Folha o Globo ainda não estão descobrindo que o cara é autoritário puxa vida nós estamos falando há cinco anos toda a ditadura avança por inveja corrupção e covardia lembre-se disso o Felipe Moura Brasil talvez com peso na consciência por ter apoiado isso tudo o Alexandre de Moraes diz que agora o problema todo é que o Bolsonaro sabotou a CPI lá atrás da Lava Toga como diz o Flávio Gordon os expoentes do antibolsonarismo psicótico estão ressentidos com quem aponta a sua responsabilidade na situação atual e ficam querendo culpar o próprio bolsonarismo que eles estão pedindo e aplaudindo censura há cinco anos isso é canalice isso é coisa de cafajeste coisa de cafajeste por falar no Gordon brilhante a coluna dele na Gazeta do Povo hoje a cadela da censura está sempre no cio a libido a libido censura é incontrolável para certos tipos de pessoas eles não podem suportar a liberdade eles precisam calar eles precisam usar a força para que o outro não possa trazer um argumento que o refute que o exponha em praça pública pelas falácias que ele defende e pela farsa que ele é e tudo isso foi avisado lá atrás o próprio Gordon resgatou tweets antigos desde 2019 sob o pretexto do combate às fake news a grande imprensa preparou o terreno para a censura que agora há ameaça queria a censura só para os outros mas a censura é um bicho de apetite voraz que não hesita em devorar os próprios donos assim que a ração acaba não foi falta de alerta ninguém pode ficar surpreso em chegar na folha não é o Alexandre de Moraes não é o Toffoli o STF inteiro está comprometido com a censura 2020 e isso é muito importante lembrar eu também chamei na xinxa esses dias falando todo mundo fala só do Alexandre Moraes meus amigos ele usou a conta oficial do STF para meter uma intimação por meio das redes sociais no Elon Musk ou seja uma patacoada ridícula de republiqueta das bananas usando a conta oficial do STF cadê o ministro terrivelmente calado nessa hora cadê o outro lá piauense ligado ao Ciro Nogueira cadê os dois que o Bolsonaro indicou nesse momento em silêncio todos são cúmplices de Alexandre de Moraes o STF virou uma quadrilha o STF está na mão de gente que se cala por covardia por afinidade por medo chantagem seja lá o que for a um tirano que usa a marca é como uma empresa imagina se o CEO da empresa começa a usar a marca da Coca-Cola para falar um bando de bobagem ameaçar promover crime e todos os acionados adequadamente defendidos pelos adeptos da liberdade é como diz a epígrafe de o caminho da servidão do Hayek uma frase atribuída a David Hume raramente se perde a liberdade de uma só vez ela é fatiada que nem salame ela vai sendo fatiada por falar no Gordon tenho insistido nessa tecla há muito tempo o foco da direita brasileira nas eleições chega a ser suicida como pensar em eleições regulares e democracia representativa quando um único burocrata não eleito com uma canetada tem o poder de extinguir a principal rede social do país a única que dá liberdade para a direita e ainda ir atrás da maior empresa de operação de satélites do mundo que é fundamental para a nossa defesa inclusive esqueçam eleições precisamos restabelecer o império das leis e o estado de direito a Ana Paula Henkel foi na mesma linha o Brasil tem uma pauta uma pauta apenas impeachment do Alexandre Moraes e a gente está discutindo 30 mil coisas em paralelo o próprio Bolsonaro muito dependente do sistema hoje em dia faz o que pode tem o respeito pelo Bolsonaro em que pese apontar vários erros dele que eu apontei sempre e sou chamado de bolsonarista prezado Bolsonaro alertou Olavo de Carvalho lá atrás se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial os internautas que o apoiaram logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos é isso que você quer? hoje quem são os porta-vozes do Bolsonaro quem são os que garantem a sobrevivência política do Bolsonaro Valdemar Costa Neto Ciro Nogueira são eles que vão falar em nome da direita? Regime ditatorial precisou contar com resistência de expatriados de asilados e exilados leiam o livro do Thomas Mann ouvintes alemães o cara ficava pronunciando-se na BBC para que alemães clandestinamente ouvissem suas mensagens antinazistas aliás ele entendia muito bem que o nacionalsocialismo era uma forma de socialismo então o Moro vem para cima da gente porque eu me sinto atingido com argumento geográfico vocês não fazem nada porque estão lá eu estou de passaporte retido há um ano e meio mais quase dois anos conta bancária congelada com bastante dinheiro meu e que não é dinheiro público porque eu nunca trabalhei para o Estado e nunca fui funcionário público nem servidor público ao contrário do Moro que foi isso a vida inteira eu estou sob censura nas redes sociais um jornalista e o Moro que vai abraçar o Flávio Dino vem mandar essa para cima da gente olha levou a lapada que merecia do Paulo em 2021 você saiu daquele emprego do conflito de interesses e voltou ao Brasil que era uma empresa da própria Lava Jato para surfar na onda do Bolsonaro que você traiu e que traidor que ele foi que traidor que ele foi e se eleger senador lutar pelo país você não faz porra nenhuma puxou o saco do Flávio Dino e dos ministros do STF para se safar então de novo é como gente corajosa como o Moro um homem geleia que nós vamos enfrentar o Alexandre de Moraes o Flávio Dino o Dirceu porra que dúvida que vai virar Venezuela já 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 somos precisamos de homens como o Alex Jones o malucão o nosso Alan dos Santos aí eles vão para cima do Alan dos Santos o Alan dos Santos não presta é muito radical é eu conheço um monte de liberal refinadinho não vamos dialogar o Tarcísio o Tarcísio vai salvar o Brasil aí a gente fala assim precisa de uns malucões tipo o Alex Jones é isso aí pessoal e vamos aqui para mais uma notícia Twitter cria perfil com selo dourado para divulgar decisões ilegais de Alexandre de Moraes nomeada de Alexandre Files Files conta diz que não há transparência no STF que brasileiros censurados não dispõem de meios para contestar decisões a rede social X antigo Twitter do empresário Elon Musk criou neste sábado um perfil chamado Alexandre Files com o objetivo de expor o que considera serem decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal O microblog já deixou de funcionar em todo o território nacional mas brasileiros ainda tem acesso no exterior e seguem publicando capturas de tela prints de postagens em outras plataformas digitais foi assim que o Conexão Política conseguiu acessar reportagem e reportar as mensagens de Musk considerando o interesse público e a relevância jornalística do caso A iniciativa surge em resposta à recente decisão do magistrado de manter suspensão da plataforma no Brasil justificando que a empresa não nomeou um representante legal no país conforme exigido O perfil Alexandre Files acusa o STF de falta de transparência e argumenta que os brasileiros afetados pelas ordens judiciais de Moraes estão sendo censurados sem ter como contestar essas decisões hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos pelo ministro a face da lei brasileira diz uma das publicações o perfil também aponta que os próprios recursos apresentados pela rede social foram ignorados é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu like o seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma desde já agradeço valeu